Como é que eu consigo? Olha o Broky Broky Mano Que bom que ele morreu Foi tarde As Nornas não viram por esse lado A opinião daquelas três tiazonas engaioladas Não vale nem o cocô do cavalo do bandido Agora já foi Não vale perder o sono por isso Será que ele morreu mesmo? Eu estou achando que não Sei lá, eu sinto Eu sinto aqui dentro que foi fácil demais Ué Tá usando dois osso? Olha da puta Curia completa e pouca saúde Olha, dá pra levar umas 70 pedras de coisa Ah, vamos nessa Espero que você e esse Broky de cintura não estejam muito esburacados Estamos bem Ah, meu bem Você não tem que se preocupar com ele Eu dei uma boa conferida nele Assim que o Freyr foi tratado e se mandou É mesmo? Broky Broky Quando você conhecia a Faye Ela era Peraí um pouquinho, assassino O Broky não é de revelar segredos Nem dos que já partiram Você não me vê fofocando sobre você pela cidade, vê? Ferreiros não abrem o bico É assim que as coisas são Broky, se a Lunda pode viajar entre os reinos que nem você Imagino que vocês se conheçam da Guilda Quem sabe? Ou talvez eu só tenha ensinado uns truques pra ela quando a gente tomou umas Ou talvez eu tenha ensinado a ele Você não conhece a gente, espertinho? Lunda, por acaso você sabe como seus amigos, a Elfa Escura e o Luminoso, se envolveram? O Big viria a Baila? Bom, os dois foram presos por um lado ou pelo outro Talvez pelos dois? Fugiram juntos, estão foragidos e são louquinhos um pelo outro desde então Um Elfa Escura e um Luminoso fugindo juntos? Que perigo! Se apaixonar é sempre um risco Por isso que é divertido É a mesma coisa com o queijo quente Sim, vai Não gostou muito Descobrir que o Odin estava no comando por todo aquele tempo Deve ter mexido com ele Tá boa fofoca? Tá boa Vamos lá Namora, a mesma coisa que queijo quente Vai saber a minha O que isso significa? A Helca farejou alguma coisa Pode ser importante A gente devia seguir ela A Helca Ai, eu tô puxada Não, eu tô indo pra onde, garota Ué Ué Ah, a gente pode procurar a Helca numa outra hora Sim Sim É casa Casa do Sindri Eu ia te falar Eu li uma coisa sobre o que a Gjallarhorn tem que fazer na biblioteca do Odin E um deus sopra ela O som viaja por todos os reinos E harmoniza o espaço entre eles Já sopra ela em um lugar como o templo de Tir Seria como abrir todas as torres de viagem entre reinos de uma vez só É uma baita vulnerabilidade Por que será que ele não destruiu ela? Alguns artefatos são indestrutíveis Bom, é melhor avisar a Freia sobre isso Onde casa? Calma aí, deixa eu contar fofoca pro menino aqui Menino Ótimo Eu estava A árvore está Crescida demais E daí? E daí Que se ela crescer mais Os galhos vão ficar pesados e cair O que não é ideal Já que sustentam todos os reinos Não sou jardineiro Ah, não me diga Não, eu não quero talento para a horticultura de você Só que fique atento aos servos das quatro estações Eles pastam na árvore e a mantém em ordem Infelizmente, o Amargura achou que ia ser engraçado fazer o arrogante soltar eles Se achar os servos nas suas viagens Eu ficaria grato se ajudasse a trazer eles de volta Eu até pediria pra um dos meus esquilos espectrais Mas eles, bom Acabam comendo a ração que eu dou Eu acho que é o resultado de ser a comida mais deliciosa dos nove reinos Falando nela Toma, um pouco de ração Quando você achar um servo, a ração deve acalmar ele Aí um dos meus espectros vai guiá-lo de volta pra cá E não coma a ração, por favor Não vou comer O Amargura me perguntou se eu era frangote demais pra soltar eles Mas eu não pareço nada com um frango Então, como pode ver, eu não tive escolha Claro, o que mais você poderia ter feito? Era pra isso ser só uma brincadeira inofensiva Mas o Fingal Winter impediu os servos de voltar E agora eles se espalharam por lugares desconhecidos Valeu a pena E aí, sobre o que mais podemos conversar? O Randall morreu A árvore Como o eterno guardião da árvore, eu não posso me afastar Faz parte do acordo, mas vale pela imortalidade e tal Com minhas formas espectrais, eu ainda posso ver o mundo exterior Embora seja de pontos de vista um tanto diversificados É um jeito de chamar Essa sua forma amargurada é desagradável Eu tô bem aqui, aberração sem pescoço Pediria desculpas por ele, mas só ia piorar Sim Não tem mais fofoca No que eles estão aqui? Os heróis do momento Eu quero que me contem tudo. Quer dizer, quando puderem, eu não tô dando ordens, né? Ai, que fofoqueiro. Ah, elas agem. Elas agem muito bem. Porque você deixa tudo melhor. Sempre foi assim. Desde que a gente era pequeno. Eu dou um jeito de achar encrenca. E você dá um jeito de resolver. Isso com certeza. Vocês sabiam que a gente comandava a Vanaheim juntos, quando éramos jovens? Não muito mais velhos do que você, pra ser sincero. Bom, ela comandava. Eu só tentava garantir a diversão. Liderança não é o meu forte, pra ser sincero. Sério? O seu grupo de Vanaheim parece bem devoto. Bum! Eu consigo inspirar as pessoas. Eu acho. Fazer com que enxerguem o melhor em si, sabe? Eu não sei se isso é ser líder. Tá mais pra... Uma musa? Espera, uma... Uma o quê? Nossa, ele tá muito chapado. Na terra dele, elas inspiravam os artistas. O quê? Eu adorei isso. É um trabalho. Por que a gente não tem isso aqui? A moça! Eu sem dúvida faria isso. Acho que todas eram deusas. Ah, qual é? Bosta. Mano. Olha só isso. Você conseguiu. Como? Pelos nove reinos, você matou o Randall. Sabia que a nossa lança ia funcionar. Bom, feliz Ragnarok, meu povo. Mano, mas como que essa lança funcionou contra o Randall, mano? É verdade? O Randall morreu? Eu não acredito. Agora não tem mais volta. O Odin jurou paz enquanto você não derramasse mais sangue a Exir. Eu recusei a proposta. Só que ele manteve. Mas agora? Mas o quê? Você e eu sabemos melhor do que ninguém que as promessas do Odin não duram. Nós estamos em vantagem. Agora. É a hora de acabar com ele. Não. Vocês não entendem o que está por vir. Agora o Odin só vai pensar em vingança. Não só nisso. A máscara. Seja lá que conhecimento ela traz, mais do que qualquer coisa, é isso que o Odin quer. Se eu conseguir voltar para Asgard, eu posso usar... Eu posso usar... Quer? Voltar! Olha. Se eu terminar o que eu comecei lá, despertar a máscara, obter respostas, talvez seja a nossa saída. Mas eu tenho que ir logo. Antes que eles entendam o que aconteceu. Atreus, você está em casa. Não posso te colocar em risco de novo. Ele já está em risco, Kratos. Todos estão. Tudo o que a gente faz ou não faz é um perigo agora. Mas o Odin precisa de mim. Ele confia em mim. Eu vou ficar bem lá. De um ponto de vista tático. Eu estou errado? Eu não gosto disso. Mas é a nossa melhor aposta. Dividir a atenção do Odin vai nos dar tempo. E informações de dentro do covil do inimigo. Mas se houver mesmo uma fonte de conhecimento infinita... Não deixe o Odin ficar com ela. É. É assim que ele conseguir o que quer. Não vai mais precisar de mim. Eu sei. Eu vou me cuidar. Pai. Eu consigo. Eu sei. Não esqueça a promessa. Nem você. Nem você. Nem você. Nem você. Nem você. Nem você. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também, sim. Eu ainda quero saber como você conseguiu. Você quer dizer como a gente conseguiu. É isso mesmo. Eu vou contar como foi. Não. Caralho. Pica. Eu não posso te deixar voltar sem isso. Um martelo? Sua chave. Por favor. Se precisar escapar de uma situação ruim. Joga isso com força no chão e diz. O Erg. O Erg. O Erg. Valeu, Sindri. Espero que eu não precise. Não pode ser o Erg. O Erg. Tem que ser o Erg, né? Desculpa. Beleza. Mas é só você. É, não. Foi mal, Mimi. Eu não sei imitar o seu sotaque. Eu estou sozinho dessa vez. O Erg. Era um portal. O Erg. Claro, rapaz. Thor. Ai, o Fiii. O Fiii. Ai, que pode, mano. Que bom que achou um lugar pra alma dele. Pois é. Ai, como me achou aqui? Bloque? Essa é a minha esfera. E pra onde você tá indo? De volta pra Asgard. Ai, eu que tô usando ele. Aham. Angriboda, olha. Quando tudo isso acabar, eu vou saber... Gigantérrimo, né? Como salvar o meu pai. Como impedir o Ragnarok. E talvez, eu espero, como trazer o nosso povo de volta. Loki, as suas intenções são muito nobres. Mas ele é Odin. Você tem fé em mim, né? Claro que eu tenho. Eu só espero que a história que está escrevendo pra si seja a que você quer. Você... Você cuida do Fenn? Enquanto eu não tô aqui? Eu vou cuidar bem dele. Né, garoto? Toma cuidado, Loki. Tá bom. Tá bom. Eu tenho que ajudar o Odin a completar a máscara, mas não deixar ele obter respostas com ela. Fácil, né? Isso, fala em voz alta, porra. Tem nada pra fazer. Fala mais alto, Tom. Tá baixo. Se isso é verdade, então por que ele não tá aqui? Só porque alguém não tá aqui pra se defender não significa que é culpado. Como é que te pode... Desculpa atrapalhar. Você não atrapalhou nada. O Forset tá investigando isso. Então a verdade vai aparecer em breve. Tomara que sim. Pra que fofoca? O que que rolou? Melhor você ir. O que que rolou, vai dar um Siroldão? Siro. Tá. Não se diz espera. Tira vantagem. Randall, está morto. Você, por acaso, soube de algo sobre isso? Bom, sei lá. Todos odiavam ele. Claro, claro. Mas você, por acaso, viu alguma coisa? Algo relevante? Bom... Tipo, ele chegou a agredir a Tude quando a gente saiu. Talvez alguém ficou sabendo e quis revidar, eu não sei. Está sugerindo que o meu filho teve algo a ver com isso? Eu não sei. Eu juro. Tinha que perguntar. Nunca achei que você tivesse algo a ver com isso. Que bom que voltou. Então, eu descobri o que não deu certo. Traduzi algo errado aqui. É mesmo? Eu achei que dizia além do grito do sopro frio. Mas, na verdade, diz o grito do primeiro sopro. Ora, isso é em um lugar diferente. Eu sei onde é. Você conseguiu de novo, jovem. Vá, pegue a espada, a máscara e o pássaro. Ache o Thor. Vai para Niflheim. Saudade também. Tá aí, hein? Por acaso, sabe onde está o Thor? Turdi? Desculpa. O pai de todos disse para eu ir até Niflheim com o seu pai. Eu não achei ele e queria saber se você tem alguma ideia de onde ele está. Ele não estava com o meu avô? Não. Acho que eu sei onde ele está. Vem comigo. Bom, eu também queria falar com você sobre o Handel. Não. Aqui não. Tem razão. Depois. Silêncio. Paralho? Nossa. Lá em Helheim, eu disse que ajudaria sua mãe a entender que virá uma vaca. Valkyrie é importante para você. Eu só queria dizer que eu falei bem sério. Não acredito. E você ainda está vivo? Ainda não fiz isso. Mas vou fazer. Assim que eu voltar. Vai ter tempo de sobra para irritar ela depois. Obrigada, Loki. Armas não são permitidas lá. Temos que dar uma... Por quê? Só aceita. Anda. Por aqui. Nossa. Anda. Senão não vão te deixar entrar. Não. Você está procurando. Ele está aqui. Aranha, eu sei. Ué. Ei. Me respeita Eu entendo, sem pressa, mas você está bem onde achei que estava O que você está fazendo? Você não devia estar aqui Você não devia ter trazido ela aqui O que você está fazendo? Relaxando Eu falei sem pressa? Na verdade, é melhor a gente ir, né? A gente não quer deixar o pai de todos Quieto! Ele está certo, você tem que ir Pai? Não faz isso Já está feito Avisem aí que o Deus do Trovão só serve para duas coisas Matar gigantes E mijar hidrobel E qualquer um que discordar vai levar o Mionni bem no meio da cara Ixi 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 Não dá Meu! Ele vai procurar todo mundo Ih agora vai detectar todo mundo Eu Baco Eu Não, não, não.. Eu cheiro que não fui eu que é Ahh Agora chega E aí Rodinha punt Ah, eu estava com saudade disso. E eu ainda estou com tudo. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu, cataruca. Caralho. Meu Deus, velho. Pode matar então? Pode matar, está permitido. Pega essa vida, buceta. Pega essa vida. Pega essa vida. Pega essa vida. Pega essa vida. Não aceitaram matar e enrerear? Já estão mortos, não vão morrer de novo. Fácil. Meu Deus. Brilha da bobônica. Mano, me larga, caralho. Me larga, velho. Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caralho. Não queria que visse ele assim. Não. Não. Tudo bem. Mesmo. Eu tô forte, mas você tem que me ajudar aqui. Eu tô tentando, velho. Vem, não é tão longe. Nossa Senhora. Thor? Levanta. Ah, turdinha. Você vai pra Nifuunhai com o Loki, Ordem do Pai de Todos. Anda, levanta. Eu sei que você tá desapontada. Desapontada? Não, 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 não. Foi uma luta gloriosa. Nem consegue pedir desculpa dessa vez, né? Você quebrou uma promessa de novo. O vovô te tratou que nem lixo. Você tava mal. Eu sei disso. Mas você não pode... Tadinha. Eu tô mandando água aqui pra não chorar. A gente te ama. Você sabe disso. Eu achei que isso já tinha passado. Que isso, merda? É, você fez merda. Você quer água ou outra coisa? Tá bom. Vamos ver a parte que eu vou lá aqui. Eu sou pobre. Se você veio pelo templo de Tyr, é este o motivo. A névoa ao redor da oficina de Ivaldi é puro veneno. Valeu a pena? Não sei. Você não fala. Tá, mas espero que saiba como afetou ela ver você assim. Eu tava aqui, irmão. Não sei. Tá, é... e aí e aí e aí e aí oi vamos voar por cima desses caras e ir para a máscara o cara dá só uma porradinha e me deixa para Oh! Eu acho que nós temos que atravessar o muro Preciso fazer uma coisa antes Vai lá Fica à vontade Vamos continuar Abre aí, vai Filha da puta Vamos atrás de mim Espero que a energia não caia dessa vez Senão não vou voltar mais Ai Caralho, velho Eu morri Socorro Caralho, ele me deixa morrer, velho Nossa, que coisão Eu não tô tentando fazer nada Só tô mostrando que a gente não é tão diferente Não quero ser seu amigo só porque temos sangue em coma Caralho É a Ingrid que me... É a Ingrid que me revive, velho Ele caga pra mim Outro muro de gelo Thor, você pode ir? Tá Mas eu quero falar uma coisa Se você não pode ser você mesmo Talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho Isso não soa nada familiar pra você? Cuida desse aqui, Loki Eeeeeeasy Eeeeeeasy Ok Com certeza não é por aqui Eu sei, menino Cala a boca Só com o Esquilo Espectral que encontra uma Pedra de Saúde Eu gosto de Pedra de Saúde Tá A gente tem experiências de vida parecidas E daí? Parece idiota reclamado que não se pode mudar Quem disse que não? Que legal Eufá Tchau Eufá Tchau, Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau.